Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Giro de Domingo. Se você está assistindo pela primeira vez, saiba que a gente vai passar um olhar por todos os ativos aqui dessa grade do lado esquerdo, começando sempre pelo índice Ibovespa. E se você achar esse vídeo muito longo, saiba que eu vou analisar em ordem alfabética, então você pode ir direto no ativo que você tem interesse. E se ele não estiver na lista, você pode pedir aqui embaixo nos comentários que a gente vê na semana que vem. Beleza? Beleza? Começando aí com o nosso índice, dessa vez eu vou fazer diferente. Como no diário não mudou muita coisa no cenário do outro Giro de Domingo, eu vou analisar no semanal. No semanal aqui, voltando para o diário rapidinho, vocês podem ver aqui que tem um movimento de cansaço, né? Parou aí por 30 dias praticamente sem se mexer. Se a gente olhar no mensal, foi uma queda de 0,75 até o momento. A gente ainda vai ter um pregão aí para finalizar o mês. A gente está vendo aqui que tem um movimento bem de queda de levinho, tendência de baixa muito curtinha, quase imperceptível, não perde os 100 mil pontos por nada. E aqui no semanal, a gente tem martelinho na média de 9, semana passada. E nessa semana também fez martelinho na média de 9. Então a gente está vendo sinais compradores aqui, na média de 9, onde esse candle agora, de agora, dessa semana, rompeu o anterior para cima, né? Então é um movimento aí de continuidade da tendência de alta. Um stop teórico aqui em 28, 500. 98, 500. 28 não, quem? Está louco? 28, pô. Para tentar testar aqui de novo esse topo em 106 mil, beleza? Então o movimento do semanal é interessante. Baseado nisso, eu sugiro que vocês, quando forem mexer nos ativos, olhem o gráfico do semanal. Pode ter coisa bem interessante aí que vocês estão deixando passar, beleza? Começando aqui com o Aliar. Aliar aqui, que mais uma vez provando aí a força da resistência, fez o rompimento, um volume bom. Acreditei que ela ia buscar os 13 reais, foi, buscou 12,70. E aí no dia seguinte aqui já deixou o padrão de baixa, rompeu para baixo, está voltando para dentro das médias. Cenário aqui, pode se segurar aqui na região dos 11,50, 11,15, ou romper direto e vir até embaixo aqui nos 10 reais, 10,20, onde ela está oscilando em tendência lateral. Para cima a gente tem a resistência aqui da média de 213 reais, beleza? ABC, B4, chegou aqui no extremo de baixo, rompeu. Achei que ia dar continuidade no movimento de baixo, também não deu. Virou para cima, bateu na média de 20, fez um fundo mais alto. Cara, movimento totalmente confuso aqui de ABC. Parece que está tentando se decidir para onde que está indo. Eu me ausentaria do ativo neste momento. Parece até uma formação aqui de ombro, cabeça a ombro, invertido. Vocês podem ver aqui. Ombro, cabeça, ombro. Se isso se concretizar, se mini pivô de alta aí, que é meio esquisito, estamos falando aí de uma projeção para voltar aqui para 15 reais, 100%. E se a gente comparar aqui, é bem exatamente nos topos anteriores, né? Então, a gente pode ver isso acontecendo. Só aciona aqui no rompimento dos 14, então ainda está meio distante. Está com dificuldade aqui de romper a média de 20, mas pode acontecer, né? Ambev. Ambev é uma que chegou aqui no suporte. Ficou travada aqui na média. Está até um candlezinho bonitinho. O volume não está legal. Primeiro passo para ela voltar para cima é virar média de 9, né? Nesse estado aqui não está virando nada. E também parou de romper para baixo. Isso já é um bom sinal, justamente na região do suporte, né? Para quem procurava bons preços de Ambev, eu acredito que isso aqui seja um bom, por mais que ainda precise de força, né? De mostrar força aí nessa região compradora. É uma região compradora, mas não está mostrando a força de compra ainda. Alpargatas. Falando em força de compra... Força de compra, está certo isso? Está certo. Alpargatas aqui. Rompeu essa lateralização muito forte. Foi e buscou aqui exatamente a resistência Fibonacci. Recarregou. Voltou aqui para baixo. Rompeu para cima aqui com força, né? Configurando bandeira. E aí voou aqui para R$37,80. Bateu nos R$38,00 como resistência psicológica e se segurou, né? O que a gente pode esperar para Alpargatas? Ou vai continuar rompendo e buscar alvo aqui com a ET1,30. Ou vai fazer um movimento parecido com esse aqui que ela fez, né? De recuar até a média em formato de bandeira. Beleza? Para voltar a dar continuidade de alta dela. Mas na minha opinião, quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. A não ser que você aceite o stoppage de mais de 10% para esse ativo. Para tentar buscar aqui, 8, né? Não é muito favorável, na minha opinião. Não gosto de pegar o ativo que dá uma esticada desse tipo. Aliás, o Sonae, R$26,80. Vai a R$30,00. Cossilando esses dois pontos. Nada a se fazer. Está no extremo de baixo, né? Então, vocês já sabem, pessoal. O extremo de baixo pode dar aquela revertida para o extremo de cima. Esse aí é o retrato da tendência lateral. Lugo, suportes e resistências. É assim que funciona. Amar 3. Amar 3 aqui rompeu para baixo. Fez o pullback. Voltou a cair. Se segurou aqui nessa região dos 7 e 10, por aí. Achei que eu poderia buscar até o 6,60. Não buscou. Virou a média de 9 para cima, rompendo a de 20. Isso aqui é uma virada de média de 9, de respeito. Rompeu para cima. Deu continuidade. Chegou na média de 200. Fez um queda baixista. Fez o segundo queda baixista. Mas em nenhum momento rompeu a mínima. Em nenhum momento rompeu a mínima. E agora está ameaçando romper a máxima. Onde sugeriria a busca aqui para os 9,10. 9 reais. Depois aqui em cima para o 9,30. Beleza? Beleza. Aresu. Aresu. Aresu se apoiou aqui na linha de tendência de alta. Bem bonita. Rompeu no topo anterior. Ou seja, continuação da tendência de alta. Dessa formação aqui. Só fica um pouquinho de receio. Porque todas as vezes que ela bateu aqui, ela não passou. Tomara que agora passe. Porque ela fechou bem. Com bom volume. 57,80. 58,20 é a região de resistência. Se ela passar aqui, alvo em 65 reais. Ou seja, alvo lindo, lindo, lindo para ela. Vamos ver se ela vai fazer esse movimento. Azul. Azul aqui que eu estou com os alarmes. Vou tirar. 20 reais a 23,20. Região lateral também. Se ela romper aqui os 23,20. Ela vem buscar os 24,40. 24,50. E aí vamos ver se ela vai continuar rompendo. Por enquanto, não me parece que vai fazer isso. Vamos ver bem embaixo. Se passar, tem 27,50 aí que eu dou o cenário para ela. Por enquanto, o padrão mais provável aqui. Ela vai continuar atendendo essa lateral. Que é bater aqui no 23,20 e voltar até os 20 reais. Beleza? Beleza. B3 e SA3. B3 e SA3. Ela veio, virou as médias, fez o início de baixo. Ameaçou virar, não virou. E bate na média de 20, não passa. Cara, totalmente confuso isso aqui, esse movimento. Isso que eu falo para vocês olharem o gráfico semanal. Provavelmente esse gráfico aqui está interessante. Dito e feito. Martelo 1, martelo 2. Está vendo? Vocês têm que olhar o gráfico semanal. como uma forma de complementar esse estudo. Complementar esse estudo. Olhando o gráfico semanal aí, vocês estão vendo que a B3 está se engatilhando para subir. Inclusive, informação bem parecida com a do IBOB. Confusa, confusa. Está querendo romper média de 20, mas não consegue. B3, BBAS. BBAS aqui, 31,50 ao ponto que ela se segura. Mais uma vez se segurou. Não tem ninguém surpreso aqui. Virou média de 9 para cima. Rompeu, voltou. Mais uma vez. Deve estar com um cenário parecido com o do IBOB. Olha esse martelinho aqui, cara. Olha esse martelinho aqui, bem no suporte. E aí está rompendo para cima. Deve buscar aqui de novo, média de 200, como vocês podem ver. R$35,00. R$35,50. Que curiosamente, R$35,00. É esses topos aqui. R$35,50. É o complemento, né? Esses dois topos aqui. Aqui está o R$35,00. R$35,00. É, aqui é essa região mesmo desses topos. Beleza? BBDC, 4. BBDC, 4. Que está rompendo a média de 20. Padrão de pivô de alto aqui. Fundo anterior. Mais baixo. Quer dizer, mais alto. Está vindo em tendência de baixa. Deixa eu desenhar aqui. Nossa, eu não vou conseguir ver. Vamos lá. Enfim. Fundo mais alto que o anterior. Formação de pivô de alta, né? Rompimento disso aqui. Já está rompendo. Fechou rompendo. O volume não foi muito agradável. Mas vai que continua, né? E aí o caminho é buscar aqui 22,40 e 22,50 novamente. Beleza? Mais uma vez aqui, segurando esse suporte, né? Não tem ninguém surpreso aqui. BBSE. É, curiosamente, também se segurando o suporte e sexta-feira deu um porradão para cima, não sei porquê. Para buscar aqui agora, de novo, a região dos 28, tá? Passou dos 28, 28,50 aqui é o próximo ponto. E aí, passando disso, a gente teria renovação da tendência, né? Porque, por enquanto, a tendência é lateral entre os 26 e os 28 aí, normalmente. Beleza? BIF 3. BIF 3 está voltando aqui para o 12,50. Pode se segurar aqui e voltar a subir para o 15 reais, porque é isso que ela tem feito aí desde maio. Maio? Sim, desde maio. Ela bate no 15, cai para o 12,50, sobe para 15, volta para o 12,50. E aí, a gente está vendo ela voltar aqui. 12,50, se ela vier, cara, vai ser lindo, 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 porque as médias de 200 agora vão coincidir com esse suporte. Se não entregou os 12,50 antes, agora com as médias de 200, eu duvido que entregue. Duvido. Tem que dar um jeito de piorar as coisas aí para isso acontecer, na minha opinião. Beleza? BID. BID que está toda rabiscada aqui, como vocês podem ver. Vou apagar todos os estudos. Vamos lá. Apagar não, né? Só ocultei. Segurou na média de 20. Estava rompendo aqui para cima. Vi esse engolfo de alto aqui. Soltei esse swing trade lá na sala ao vivo da ativa. Olha. Cara, que porrada para cima. Agora rumo ao topo anterior. Rumo ao topo anterior. Aqui em 24. Beleza? Mas, na minha opinião, a compra foi aqui nesse rompimento aqui. No 21,50. Beleza? Onde estava meio que um martelinho aqui. Aí foi montando o candle de força com volume explosivo. Cara, entrada. Entrada. E aí a gente está vendo aqui um padrão de candle 2G definido. Por quê? Também uma alta de quase 11%. Natural aí que o ativo respire no dia seguinte. Beleza? O cenário que vocês devem ver em Alpargatas acontecendo na segunda. Vou trazer os estudos aqui de volta. Burger King. Isso aqui deve ser legal para vocês, né pessoal? Deve olhar assim. Pô, não consigo ver nada. Aí eu clico. Exibir estudos. Aí de repente a gente consegue tudo definido, né? Burger King segurou aqui no 10,25 de novo. Rompendo a linha de tendência de alta. Mas não acredito que ela vá entrar na tendência de alta, né? Porque ela pode bater aqui no 11,70. Mais provável voltar a cair. E depois trabalhar aqui na região dos 12,60, 12,70 como resistência. Então ela está querendo declarar a tendência lateral aí. E é o que eu acho mais provável para ela, beleza? Vou tirar a linha de tendência de baixo ali, já que não rompeu. Isso aí foi uma salvação bonita, né? BMG. BMG que se segura aqui na região dos 5,10. A vez que passou, ela voltou rápido. Mais uma vez ela fez isso. E agora ela está caminhando aqui novamente para bater no 5,50, 5,60. E aí talvez ela volte a cair, beleza? Tendência lateral dela, o extremo está aqui em 5,70. Caraca, eu segurei o mosquito e não consegui matar. E aí eu abri a mão e ele voou. Banco BTG. Por incrível que pareça, eu apaguei meus estudos aqui. Bom, ela estava ameaçando aqui fazer o pivô de baixa dela. Seria a perda desse fundo aqui, né? Ela já tinha feito o pivô de baixa, voltou. E agora ela não renovou o fundo, né? E aqui a região dos 7,8,50 está começando a funcionar como resistência, né? No caso... Uai, cadê? No caso, como suporte. 79,50, não 78. Você vê que 78 estão em sério, né? Porque aqui a cotação varia muito rápido. Só nesse último candle foi de 81,90 a 83,50. E aí se segurando aqui, virando a média de 9, rompera de 20, galera. Você já sabe o que é, né? Virar a tendência de alta para buscar 91,50 seria o topo histórico. Sim, topo histórico aqui na região dos 92,93 reais. Perdendo esse suporte aí, o que eu acho bem difícil, visto que aqui é uma região muito respeitada de janeiro e fevereiro. Ela tende a voltar aqui até... 72,20, depois 67,23. Beleza? Bepac, Bepam agora. Bepam, Bepam. Média de 200, voltou aqui na média de 9. Está em tendência de baixa, mas ela pode encontrar a sua salvação aqui na média de 200. Ela pode interromper esse movimento e voltar a subir. Mas para voltar a subir, a gente precisa daquilo de sempre. A virada da média de 9 e o rompimento para a gente seguir a tendência de alta e buscar aqui de novo. Região do 9,30, tá? 9,25, 9,30. Se perder média de 200, que eu acho bem difícil, busca 8 reais, 8 reais, depois vem buscar 7,50. Beleza? Não é algo muito drástico, não. Pontos de 2019, mas que podem segurar aí o ativo. Bepam, Bradespar. Informação muito interessante, Bradespar. Ondazinha de Fibonacci, voltou aqui no 50%. Vou tirar o Fibonacci. Mas lembrem do alvo aqui em 47,50 e 49,81. A gente tem quase um engolfo de alta aqui na média de 20, né? Então, o rompimento aqui dessa máxima daria start de alta. Para buscar aqui o topo anterior, os 47,50 comentado, depois o 1,61, tá? Que respeito aqui a média de 20, foi bonito. Candle de força isso daqui justamente após o candle de venda, né? A gente pode ver aqui que existe a força sim. É mais ou menos o mercado dizendo, ó, estou aqui, não me ignorem. BRAP. Agora BRDT. BRDT, nada a se fazer, ó. Bate no 20,60, sobe por... 22,90, 23 reais. Aí quando passa, vai para o 23,70 e cai. Então, continua aqui nessa região. Enquanto ficar nisso, é comprar um extremo e vender o outro. Não tem muito o que fazer. Indo agora para a BRF. Ó, a BRF, mais uma vez, um caso aqui de um ativo que está no extremo, né? 20 reais aqui, ela não quer entregar, não quer entregar. Tentou entregar, voltou. Briga foi boa aqui. Só que tem um detalhe, tem uma estrela cadente na média de 20. Na média de 9, desculpa. E aqui foi uma ameaça de rompimento. E o volume foi pífio, pífio. Ou seja, a perda dessa mínima, meus amigos, poderia implicar em pivô de baixa. Mas se ela quiser manter a tendência lateral, meu amigo, se segurar aqui e voltar para 21,30, depois 23 reais. Aqui é o ponto. É isso que eu falo, é só comprar um no extremo e vender no outro. Mas a questão é, tem coragem? Está aqui. Está aqui no extremo. Mas aí, ó, não precisa nem ter coragem. E aí, com o stop bem posicionado, você se protege de uma eventual queda maior, né? Braskem. 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 Obrigado. Ó, Braskem aqui não foi o caso. O extremo foi para o brejo. Rompeu para baixo. Inclusive, rompeu aqui os 22 reais. Seguiu, fechou exatamente nos 22 reais, ó. 21,99. Tá, não foi exatamente. 21,99. Próximo caminho aqui. 19,70, tá? Se ela quiser manter essa tendência de baixo. O que ela pode fazer aqui é voltar os 23 reais como pullback e voltar a cair. Beleza? E aí poderia ser um ponto de venda para ela. Braskem. Brmalls. Ó, mais um caso aí de ativo em extremo. 9,70 aqui varia até 11,60, 11,50. Aliás, não é 11,50 não. 11,60. Depois aqui vem no patamar intermediário dos 11 reais. Então, ela tá até negociando aqui na parte de baixo desse suporte. Mas o volume aqui, se você não consegue ver que o volume aqui tá em queda, você nunca mais vai conseguir. É difícil você conseguir identificar o volume. Mas dessa forma aqui, cara, parecia um desenho de criança. Esse volume em queda aqui. Então, eu tô achando que não tem força pra continuar caindo. Vamos ver se se segura nesse ponto. O primeiro passo seria virar a média de 9 pra cima. pra sugerir as buscas ao 11 reais, depois 11,60, tá? Banrisul. Deixa eu jogar tudo isso aqui pra baixo. Banrisul. Mais um banco aí pra gente analisar. Furou pra baixo. 13,50. Voltou aqui como pullback. Voltou a cair. Não renovou fundo ainda. E ameaçou virar a média de 9 pra cima, né? A gente tá vendo isso aí acontecendo. Ela tentou virar a média de 9 pra cima, mas a média de 9 falou. Não. E empurrou pra baixo de novo. E aí a gente tem a formação de estela cadente aqui, onde a perda da mínima sugeriria a continuidade do movimento de baixa. Do fundo aqui, que não foi renovado, né? Dos 13,20. Atenção a isso. Então, a gente possivelmente tem o fundo duplo. A virada da média de 9 seria o segundo passo. O rompimento dos 14 aqui seria o pivô de alto pra buscar 14,50, depois 15 reais. Beleza? Beleza! Beto, olha só. Virada da média de 9, volume baixo. Não rompeu a de 20. Beto aqui deve estar no caminho pra buscar a média de 20,11. 117,30, por aí. Rompendo isso daqui, mais exatamente essa máxima, 117,75. Se ela rompe isso daí, ela sugere busca 121, depois 126. Que aí transforma em pivô de alto novamente. Beleza? Vamos ver como é que ela vai se comportar. 117,20 é o ponto chave. Camil. 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 Quase buscou. Buscou. Buscou os 13. Daqui a máxima foi no 13 reais. Depois de muitos giros de domingo, finalmente estamos vendo Camil chegando a 13 reais, né? Quando a gente traça o Fibonacci parece até irreal o alvo. Tá aí, 13 reais chegando. Totalmente consistente essa tendência de alto. Virou a média de 9 pra baixo algumas vezes. Ameaçou fazer pivô de baixa, mas seguiu aqui em sua tendência de alto e chegou finalmente aos 13 reais, beleza? Deu uma esticadinha. Pode até recuar aqui na média de 20. Monitorem isso, porque normalmente ela toma um choque pra cima. E aí vamos ver se ela vai conseguir romper esses 13 reais, beleza? E aí poderemos, caraca, travei. Poderemos traçar outro Fibonacci para Camil e procurar novos alvos. Vale dizer que o volume foi muito bom, tá? CCRO, CCRO rompeu pra baixo aqui os 13,80. Voltou aqui como pullback, exatamente o que eu tô falando de Braskem, ó. Olha o movimento. Olha o movimento. Aqui ela tava se segurando no 13,80. E aí ela rompeu, rompeu. Voltou no 13,80 pra voltar a cair. Só que nessa volta a cair aqui, o que ela precisa? Ela precisa renovar o fundo. E ela não renovou. 13 reais, se segurou de novo. E tentou virar a média de 9 pra cima. 13,43. Virou a média de 9 pra cima. Por um centavo, virou. E aí o rompimento dessa máxima em 13,57. Poderia dar start de alta novamente, porque eu busquei aos 13,80. Que agora a gente ainda tem a média de 20 pra atrapalhar. Então CCR aí tá tentando, tá tentando, mas não tá conseguindo. Vamos ver o que ela vai fazer essa semana. Me parece que esse 13,80 aqui vai ser batido. C&A agora que tem média de 200 aí. Segurou aqui no 9,77. Voltou a subir. Chegou na sua resistência dos 12 reais, né? Como se isso não fosse suficiente. As médias de 200 já estão nascendo aqui. No 12,57. No 12,50. Então coitado aí desse IA. Volume já não tá tão bom assim. Não sei se vai rolar esse rompimento aqui dos 12,50. Mas se romper, 13,30 aí próximo ponto. Depois disso... Não, já tá bom. 14,80. 14,80 é uma baita barreira pra ela, beleza? Baita barreira. Vamos ver se ela vai conseguir esse rompimento daí. Ciel. Ciel, que até então tava em tendência lateral, rompeu aqui pra baixo. Volume muito, muito ruim. Ela pode voltar aqui no 4,80 pra voltar a cair. Exatamente o movimento de pullback que a gente viu ainda agora. Olha essa chamada de venda aqui, ó. Estrela catente e rompimento. Olha isso. A gente pode ver ela voltando a 4,80 pra voltar a cair. Buscar aqui a região dos 4,50. Ou 4,00. E se quiser ver alto, vai ter que virar média de 9 pra cima. Não tem jeito. Não tem jeito. Pra se ela é isso. Semig. Semig. 10,00 aqui. Baita suporte. Mais uma vez respeitado. Tocou nele. Subiu aqui pra 11,00. Beleza? Que tá aqui nas médias de 200. Passou disso. 11,50. Ela continua nessa tendência lateral. Ou seja, galera, comprou no extremo, vende no outro. Vende no outro. Centauro, que por incrível que pareça, eu tô sem estudo. É isso mesmo? É. Chegou a perder as médias de 200. Não renovou o fundo aqui, ó. No 26,50. Voltou a subir, ó. Virou a média de 9, rompendo a de 20. Isso aqui é sinal de força, ó. Rompimento. Seria o start de alta aí pra Centauro. E foi o que aconteceu, né? Subiu. Subiu aqui. Bateu nos 30,50. Que é a região de... 30,75, na verdade. Que é a região de resistência. Próximo ponto aqui, né? 31,80. Por aí. Beleza? E depois, 32,57 ali, que é a média de 200. Então, a gente tá vendo Centauro aí sobreviver, respirar novamente. Áreas de tendência de alta. Cogna. Cogna, provavelmente. Você tá aqui pra ver Cogna. 6 reais. Finalmente bateu o ponto que a gente comentou no último giro de domingo. Próximo ponto aqui, 5,60. Se ela quiser subir, meus amigos. Primeiro, ela tem que parar de cair. Igual a Ambev. O volume aqui já tá baixo. Aí ela tem que virar a média de 9 e, de preferência, romper a de 20. Por enquanto, não tem como fazer isso, porque as duas médias estão bem distantes uma da outra aí, quase 10%. Pode acontecer? Pode. Mas aí acaba inviabilizando uma possível operação. Então, ela tá no caminho aqui pra 5,60. Pra gente ter cenário de alta pra ela, ela precisa virar as médias pra cima. Beleza? Indo agora para CPFL. Continua aí naquela preguiça aí dos 29 a uns 31,80, galera. Chegou aquele extremo de baixo, virando a média de 9 pra cima. Então, ela deve estar dando start aqui pra voltar pro 31,80. Beleza? Beleza. Não vamos perder muito tempo nessa daí. Carrefour. Inclusive, eu tô cogitando em tirar ela daí. Carrefour, virando a média de 9 pra cima. Atenção. Quase rompeu aqui o pivôzinho de alta, tá? Formação de fundo duplo aqui em cima do suporte de 19 reais. Rompimento aqui de 19,80. Pode dar um movimento de alta pra ela. Jogar aqui pra 20 reais, 20,20 por aqui. Infelizmente, vai sofrendo as médias. Se passar direto, 20,72. Beleza? Carrefour aqui ameaçando. Quero subir, quero subir. Vamos ver se ela consegue. Cosan. Cosan, que tava em tendência de alta. Quase bateu os 93,50 do Fibonacci. Vou tirar. Agora, ela tá oscilando aqui. Ficando em tendência lateral, né? Entre 82,82 e 20. Aliás, chegou aqui a 80,67. Esses fundos aqui, né? 82,80,60. Bate aqui no 86,50. E volta a cair, beleza? Quando passa... Se passar, né? Teste topo histórico ali de novo em 91,65. Beleza? Beleza! Cosan aí migrando de tendência de alta pra tendência lateral. É... CSMG. Copasa aqui em tendência clara de baixa. Perdeu o suporte aqui dos 51,30. Que a gente achou que ia se segurar. Olha, mais um movimento de rompimento pro back, galera. Rompeu pro back aqui no suporte. Agora como resistência. Pra voltar a cair. Agora tá vindo tentar testar esse fundo em 49,30. Pode funcionar como suporte, como vocês podem ver aqui esses topinhos. Pode funcionar como suporte, mas se perder o caminho é pra 44,50. Beleza? Se virar a média de 9 pra cima e romper aqui o 51,35, a gente tem informação de pivô de alto e fundo duplo. Pra buscar aqui novamente 55, beleza? Beleza! CSN. CSN tendência forte de alta. Cara, eu vou tirar esse canal aqui que não tá servindo de nada. Ela segue na linha de cima do canal. Então é habilisar esse movimento. Martelinho quase que na média de 9. Cara, continuidade no movimento de alta pra buscar ali 15,70, tá? Segue muito forte CSN. Não tem nem visão aqui pra migrar pra tendência de baixa, beleza? Muito forte aqui mesmo. CVC. CVC aqui, galera. Tendência lateral é isso. Tá no extremo de baixo já há um tempinho. Só tá faltando a força pra ela conseguir subir aqui pro 22,15, beleza? Tá faltando essa força. Não sei quando ela vai aparecer, mas o volume aqui deve mostrar em algum momento. Tranquilo? Cirela. Cirela que se animou essa semana, ó. Galera, linda. Linda, 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 linda. 7% de alta. Acaba ficando caro o stop, mas cara, essa é a formação que a gente gosta, ó. Virada da média de 9, rompendo a média de 20. Então, maravilhoso. Volume muito bom. E se isso não for suficiente pra você, ainda tem a média de 200 aqui embaixo. Então, ela se segura na média de 200, virou a média de 9, rompeu a de 20 direto. Tá na resistência, é verdade, de 25,30. Mas cara, se ela rompeu todas essas médias, pode acabar rompendo essa resistência, né? Mesmo com o volume muito bom aqui, eu acho que ela deve buscar aí 27,80 novamente resistência aqui de cima. Tranquilo? Mas, obviamente, pra acionar isso, precisa romper a máxima que fez aí na sexta, 25,51. Ou seja, fazer pelo menos 25,52. Cire, direcional, movimento igualzinho. Cara, se você não gostou muito de Cirela, olha o direcional aqui dando opção também, ó. Linda, linda, linda. Mais uma do setor de construção civil. Querendo buscar aqui 16,25, beleza? Beleza! Baita movimento, com menos resistências. Olha, isso aqui pode ser uma opção mais viável do que Cirela. Galera, ó, volume muito bom. Que virada da média de 9, hein? Que virada! Que virada! Coisa linda! Direcional. Duratex. Duratex chegou aqui nos 17 novamente, 16,95 e voltou a cair, né? Mesmo com o volume bom aqui, ela não conseguiu a força suficiente que precisava para romper a resistência. Se rompesse, buscaria aqui 18,12, né? Seria o patamar aí para ela buscar. E depois disso, vou ver se ela vai voltar aqui nos 16 reais e segurar ou entregar direto até os 15, né? Eu acho que ela está querendo fazer tendência lateral agora, a partir de agora. Sem romper resistência, sem perder suporte. Duratex, vou jogar tudo aqui para baixo. E-Core 3. E-Core 3. 12,65 aqui funcionando como suporte. Virada da média de 9 para cima também, não tinha percebido. Virou a média de 9 para cima. Então, o roubamento de máxima deve buscar aqui novamente 13,70, tá? Que é a média de 200 de cima. Se passar, o ponto mais óbvio aqui que é 14,70, beleza? Vou até puxar isso aqui para baixo. Que é 14,70. Que é o que ela tem feito aí na tendência lateral dela. Beleza? Nada de mais aí. Volume muito bom. Sugere o rompimento. E-Core. E-G. E-G aqui segue naquela preguiça. Bateu na média de 200. Se segurou. E agora voltando a subir aqui para a região dos 44. Aliás, já quase chegou, né? Quase chegou. 44. Se passar disso, 44,77. Depois aqui, 46 reais. Mas ela fica oscilando aqui. Entre seus 42 aos 44. Beleza? Um extremo ao outro aí. E-Core 3. Que já foi badalada. Deixa eu voltar para ela. Ela já foi bem badalada aí pelo mercado. Agora está bem lateralzona, né? Fico pensando aí. Quando que ela vai voltar. Ficar mais badalada de novo, né? Porque o pessoal... Eu costumava confundir WEG com EGE. Porque as duas se moviam de forma semelhante. Entre aspas, né? As duas subiam sem parar. Como se fosse um foguete. E a gente está vendo o EGE que não faz mais esse movimento. Eletrobras. Eletrobras se animou. Tocou aqui no 39,30. Tomou o choque. Voltou a cair. Segurou aqui nas médias. Acionou aqui rompimento do topo. Ou seja, renovação na tendência de alta. Mas ao mesmo tempo deu um sinal misto aqui, né? 37,50. Não conseguiu romper. Aliás, rompeu e fechou abaixo. Que é pior ainda. Poderia testar aqui novamente os 39,30. O volume mais baixo aqui eu acho que não conseguiu não. Vou ver o que ela vai fazer essa semana. Deve testar novamente os 39,33, tá? Perderam esse fundinho aqui. 35,17. Ela busca mais de 200 novamente. Eletro, 6. Mesma coisa. Se você aprendeu com o que eu falei de Eletro, 3. Você consegue aplicar em Eletro, 6. Embraer. Embraer que eu tô com um alarme aqui. Não sei porquê. Mas ela continua oscilando aqui nessas regiões. Então a tendência de baixa segurou aqui no 707. Voltou a subir, bateu na média de 20. Não conseguiu passar. Aqui é nozão de baixa. E agora virou a média de 9 pra cima. Rompendo a de 20, né? Rompendo a de 20, mas de forma bem tímida. Mas o rompimento desse 7,62 não deixa de ser um movimento em busca da alta, né? Pra buscar aqui 7,85. Depois tentar passar aqui pra região de cima novamente. Beleza? Ainda temos aqui o possível pivô de alta. Que é o fundo mais alto que eu anterior. Com o topinho que tem aqui em 7,75, 7,80. Beleza? Beleza? Embraer e Nauta. Nossa! 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 Nauta tinha resistência aqui no 11,50. Aí rompeu. Rompeu aqui. Nessa região aqui. Voltou, fez um pullback. Subiu de novo. Ela voltou tudo. Deixou o martelo aqui na mesma região, galera. Agora essa resistência tá funcionando com suporte. Então o rompimento aqui do 11,80. Deve dar continuidade no movimento de alta pra buscar 12,40. Depois 13,30. Beleza? Beleza! Movimento lindo, lindo, lindo. Se ela continuar caindo aqui, aí felizmente esperar 11 reais ou 10,15, né? Não tem jeito. Passando agora para Energias do Brasil. Energias do Brasil de novo aqui no extremo de baixo. Virou a média de 9 pra cima, mas não é um movimento tão surpreendente pra quem tá lateral. É 19,30 aqui, 19,15. Segurou, deve voltar aqui pra região de cima de 18,40, 18,80. Beleza? Beleza! Não foge muito aí dessa tendência lateral dela. Equatorial, Equatorial que tava caindo. Tentou se segurar aqui no 23,40. Chegou a romper e voltou tudo. Padrão aqui de piercing line que ela fez, ou seja, padrão de alta. Se você não sabe o que é piercing line, me pergunta lá no Instagram. Vai ter caixinha aberta se você entrar lá. Link tá aqui na descrição, inclusive. Subiu até a média de 20, perdeu tudo de novo. Segurou no 23,40 de novo. Tá subindo de novo pra buscar aqui 24,40 de novo. Então, pelo jeito, ela tá querendo criar essa tendência lateral, assim como as outras elétricas. Vamos ver se é isso realmente que vai se concretizar. Rompimento nessa região aqui, 24,25, deve jogar pra 24,66. Depois, topo em 25,70, que não é o topo histórico. Even 3. O gráfico tá meio zoneado aqui. Perdeu as médias, voltou aqui na média de 20, engolfo de baixa, voltou a cair. Estrela cadente, voltou a cair. E virou a média de 9 pra cima. Vê se pode de negócio nisso. Virou a média de 9 pra cima, mas sem romper a de 20. Movimento meio esquisitinho aqui dela, tá? Eu não mexeria na Even agora, não. O volume até tá acima da média. Fique de olho que se ela romper aqui os 13,75, ela engata aqui pra buscar 14,50, beleza? E aí, do 14,50, a gente tem aqui, ó, 15,30, 15,25, que é uma baita resistência pra ela. Ah, agora eu peguei. Agora eu peguei. Even 3, Ezetec. Ezetec aqui, sem muito mistério, bate no 38, sobe ao 41 e fica nessa lenga-lenga aí, sem fugir muito disso. Passou do 41, vai ao 44. Número mágico aí pra ela. Fleury. Fleury. Fleury segura do 24,15, vocês já estão cansados de saber disso, quem acompanha o giro há bastante tempo. Vai até o 26,50 e cai. E agora ela tá aqui no 25,80, querendo buscar o 26,50 de novo. Volume cada vez mais baixo. Batendo no 26,50, vocês já imaginam o que deve acontecer, né? Fleury. Gafza. Gafza que essa semana aí beirou loucura, né? 21, 24, a partir daqui. Tudo que ela fez de alta na semana passada, ela voltou tudo. Eu até prefiro evitar uma análise aqui, né? Porque, cara, praticamente não tem o que falar. Não tem o que falar de gafza, o movimento tá totalmente irracional aqui, perdido. Eu mesmo, eu estaria por completo no ativo agora. Não tem como usar o gráfico pra nada, é forçação de barros, é isso aqui. Bom, a gente falou de CSN, que tava linda, e a gente tá vendo aqui, Gerdau, engatilhada. Engatilhada, ó. Média de 9, martelinho. O volume não foi bom, mas vocês já sabem o que eu espero disso aqui, né? Acionaria no rompimento da máxima, com o stop aqui na mínima, estamos falando de 4%. Pra buscar o topo anterior, que também não tá muito longe. Quem quiser deixar aqui pra 19,80, que seria um sinal de força ainda melhor. Pra buscar... 21,57. É isso? 21,50. 21,50 aqui em cima, beleza? Notre Dame. Uau! Rasgada bizarra aqui da média de 9. Com a média de 20, rompeu direto, virou a média pra cima, foi embora. Foi embora sem trégua. 73,50 aqui, virou piada. Já tá 74,50. Tá rumando aqui pro topo histórico e 76 reais, beleza? Rumando pra 76 reais o Green Day, né? Notre Dame Intermédica. Mas quem tem, tem, quem não tem, fica sem. Por quê? Tá 5% afastado da média. Então, prefiro ali, prefiro que ela volte antes de pensar em qualquer coisa. Goal, igualzinho a GGB R4. Se você aprendeu o que eu falei de GGB R4, você aplica aqui em Goal. Goal 4, Goal 4. Continua em tendência lateral, bate no 17,50. Bateu e subiu. Não que isso aí seja uma surpresa pra ninguém. Chegou no patamar intermediário aqui também, não é surpresa pra ninguém. Vem aqui nos 19 reais e agora tá rumando aqui pra 19,70, 19,80. Se passar, a gente tem uns 21 reais aqui como média de 200. Depois a resistência aqui em 22 reais. Beleza? Beleza. Agora sim, Grandene. Grandene, Grandene. Continua da mesma coisa. 7,20, 7,40 aqui bate. Sobe até os 8,10, 8,30. Beleza? Aí volta a cair. Agora ela se segurou na média. Armou o martelinho. Ela deve testar aqui novamente os 8,10, 8,30. Beleza? Agora ainda tem a média de 200 pra ajudar a resistência a funcionar. Rimou, né? Rimou. Guararapes. Guararapes. Guararapes aqui tá lateralzona. Pelo bem do povo, eu prefiro que vocês não façam nada aqui, 16,60. 19,25, a região que ela tá oscilando. Aí aqui o patamar intermediário em 18,30, que ela não passa. Tá com dificuldade. Cara, a tipo tá totalmente morta aqui, tá? Mas nada disso não. Então, a pivida virou a média de 9 pra cima. Virou? Virou aqui e rompeu. Aqui foi o rompimento. Então ela já deu o start dela. O volume acima da média é muito bom. Então a pivida pode estar engatando aqui o interesse de alto, tá? Pra buscar 66,60. Depois topo histórico aqui em 67,80, por aí. E vai ter algo de Fibonacci em 70 reais. Beleza? A pivida ameaçando aí... Ah não, o topo histórico tá aqui, ó. 69, deixa eu marcar. 69,09. Tá, topo histórico aqui seria marcação de Fibonacci em 70 reais mesmo. Beleza? Helbor. Helbor que agrupou. Agora é 12 reais. Antes era 3, 4. Agora a gente tá vendo um ativo negociado a 12 reais. Pivozinho de baixa montando, diferente das outras ações de construtora. Tirando a garfisa também. 11,80 que pode funcionar como suporte. Beleza? Se ela realmente renovar esse fundo aqui. Abaixo disso aqui ela pode vir até 10,15. Beleza? Pra gente se animar com ela, vocês já sabem, né? Precisa virar a média de 9 pra cima aí o primeiro passo de tudo. HGTX. Ering. Ering se animou de uma forma maravilhosa. Rompimento aqui explosivo da resistência. Foi embora sem trégua buscando 19 reais aqui na média de 200. Vamos ver se ela vai conseguir romper. Tá levemente esticada aí com a parada média de 9. Então ela poderia voltar aqui pra 17,40 e respirar. Pra tentar pegar força e romper essas médias aí. Que ela ainda não testou. Não testou. No semanal, deixa eu ver rapidinho. Ó, semanal tem espaço pra caramba pra subir, tá? Então essas resistências que a gente tá vendo aí só no diário. Só no diário. Ela pode passar direto. Vamos ver. O volume ainda é crescente, tá? Tava melhor, mas ainda tá crescente. Tá crescente. Vocês podem ver pela média. Formar só na linhazinha aqui. Toda vez que vocês perguntarem se o volume tá subindo ou descendo, olhem pra média. Olhem pra linha. Aqui que ajuda a gente ver. Tá vendo? A linha crescendo aqui é média crescente. É volume crescente, quer dizer. Hype. Hype aqui segura nesse suporte 31,80. Essa região aqui até nos 31,50. Volta a subir. Tá testando média de 20. Depois de virar média de 9. Bom, se ela continuar aqui essa trajetória dela, ela busca 34,20. Depois 35,40. Em regiões laterais dela. Sem muito mistério. Hype 3. Hype 3. Jogar tudo lá pra baixo. E GTA 32,65, 36,86. Dois extremos, galera. Não tem nem muito o que falar aqui, cara. Quase que perfeito aqui os respeitos da Iguatemi. Dentro dessa tendência lateral. Hype. 7,50. Continua um tabu pra Hype. Ela chegou a perder aqui, ó. Veio até 7,15. Chegou a vir a 7,00 cravado. E respeitou 7,00 cravado. Foi a mínima do dia. E deixou padrão de piercing line aqui também. E aí, no dia seguinte, virou a média com toda essa força aqui. Isso aqui, pra mim, foi um ultra-quendo de força. Achei que ela ia iniciar o movimento de alto pra buscar 9,40. Não conseguiu. Inclusive, voltou aqui pro 7,50, né? Então, mais uma vez aqui, ficou nessa lenga-lenga de 7,50. Não tem muito o que falar. Porque ela também não quer perder esse 7,50, mas também não quer subir. Então, Hype, a gente tá pendente aí de novos movimentos. Beleza? Mas o que eu acho aqui, o mais provável, é de subida, né? Não acredito que ela tenha mais a perder do que já perdeu aí no patamar que está, tá? Com conta de figura gráfica. Não tô falando nada de negócio, nem nada disso, não. Itausa. Itausa bateu os 9,50. Se seguro ou não, que isso seja uma surpresa pra ninguém. Virou média de 9 pra cima? 9,79. 9,79. 9,77, 9,79, 9,77, 9,77. Não, não virou. Não virou, mas pode virar aí na segunda, rompendo inclusive a de 20, pra ela voltar aqui pra 10,40. Depois aqui pra 10,80 na média de 200 de cima. Beleza? Beleza. 9,50 aqui, região de muro pra ela. Defendendo aí com o vigor mais forte que a defesa do Vasco. Ó, e-tube. E-tube furou o suporte. Falei que ela poderia buscar os 23 reais. Não buscou. Segurou aqui na casa dos 23,50. Não renovou fundo. Não renovou fundo. Importante. Possível formação de fundo duplo aqui, tá? Virar da média de 9 pra cima já aconteceu. 24,31. 24,34. O movimento dos 24,56 pode ser start de alta pra buscar aqui 24,80. E aí vai ter que ser na marra mesmo. Depois disso aqui a gente pode ver o ativo em 25,40. Beleza? Beleza. Beleza. JBS. JBS que se animou, buscou os 25 reais. Buscou os 25 reais e agora recuando aqui pra casa dos 22,80. Beleza? Pode ser um movimento de pullback. Então o rompimento aqui de qualquer máxima sugere continuidade do movimento de alta, né? Os candles não são compradores. Vamos ver se ela se segura nessa região ou não. Se continuar caindo, ela volta aqui pros 21,50, que seria péssimo, visto que ela vai voltar pra tendência lateral dela que tava nessa lenga-lenga aqui desde maio. Beleza? Beleza. Agora rolou um rompimento. É bom manter rompido. JHSF. Tendência segue de baixo. 7,50. Caminha aqui pra 7 reais. Beleza? Beleza. Depois disso aqui, 6,40. Seria o ponto aí ela buscar. A média de 200. Não acredito que vai passar daí, tá? Pra esperar algum tipo de alta dela, a gente precisa virar da média de 9 aí, que seria a primeira coisa de tudo, né? De preferência, romper a média de 20 também. Porque aqui, ela virou a média de 9 pra cima. Rompeu o que anda, mas não rompeu a média de 20. E aí deu no que deu, né? Continuou caindo. JTSLG. JTSLG segue subindo, respeitando a média de 9. Não se afasta muito. De forma consistente. Chegando aqui na resistência, 2. Não, já passou. Tá, aqui em cima. 33,20 aí. Resistência seguinte. Tá segurando. Precisa de um voluminho mais forte aí pra passar e bater aqui 36,40, que é o topo histórico dela. Beleza? Beleza. Klabin. 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 Linda, 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 linda. Tá, não é tão linda porque parece que ela esperou a média chegar, né? Não é ela que recua até a média. Ainda assim, é um martelinho na média, volume baixo. Baixo. Pode querer subir novamente e testar o topo histórico aqui 26,77, tá? Não virou média de 9 pra baixo, então continua seguro. O movimento de sexta-feira aí é muito comprador, tá? Chegou a virar média de 9 pra baixo e voltou tudo, fechou bonita. Martelinho. Mais famoso aqui como doji libelo, lá. Klabin 11, lame 4. Lame 4, que virou a média de 9 pra cima também. É, rompendo a máxima 33,21, deve buscar aqui 34 novamente. Média de 20 aqui vai ter que ser na marra, não é o meu estilo preferido. E passando desse ponto aqui dos 34, 36,80 aí, próximo ponto aí de lame, beleza? Continuar a tendência de baixa dela. Precisa ir renovar fundo e buscar 30,85 aí que seria o primeiro alvo. Beleza? Beleza. Indo agora aqui para a Locamérica. Locamérica aqui querendo romper o topo anterior do 21,50, que é o ponto de resistência, não é? Não, é um pouquinho mais em cima aqui no 22,20. Não, mas só por ser topo já funciona como resistência. Tá faltando volume. Tem subido aqui de forma consistente, sem se afastar da média. Bem segura. Sem movimento explosivo. Então, a gente deve ver esse teste aí acontecendo, mas nada muito explosivo aí. Acelerado, volume estourando. Corrida ao pote de ouro, nada disso, tá? Isso é bom. Isso é bom para... Porque no longo prazo vai se sustentando esse movimento, beleza? O grande ponto aqui é essa resistência dos 22,30, depois fechamento de gap aqui no 23,00, tá? Não pode virar as médias para baixo, senão aí começa a querer azedar, beleza? Beleza? Beleza! Leve 3, leve 3. Perdendo suporte, voltando aqui na média de 9, média de 20. Nuvem negra, rompeu para baixo. E agora com 2,00 aqui, pronta para testar fundo anterior, em 17 reais. Não testou ainda. Por enquanto, isso aí é o movimento mais provável. Só causaria uma animação virando a média de 9 para cima, rompendo a de 20, beleza? Por enquanto, não é o cenário que está acontecendo nem um pouquinho. Light. Light que estava caindo, respirou, voltou na média de 9, virou ela para cima, mas parou na de 20, 2,00. Jogaram ela para baixo aqui, no rompimento para baixo. Está testando fundo anterior aqui. Então, se perder esse fundo aqui, que seria o suporte daquilo, esse fundo aqui também, 15,20, 15,9 aqui no caso, perdendo isso, pivô de baixa para buscar fundo do canal. Podemos falar em 14,40, 14 reais. Não sei em que ponto ela vai chegar, mas tem o canal aqui. Depois disso, meus amigos, 12,85. É o mal de um ativo que subiu muito rápido. Então, acaba prometendo correções muito fortes, assustando uma galera. Quem não está preparado é isso. Falando em forte, login, rompeu aí, cara, cagando para o mundo. Pensou assim, quer saber, foi embora. Foi embora. Passou dos 17,50 aqui como quis. 19,15 aí, próximo ponto. Seria aqui no 19 reais, que também já está passando. Vamos ver se ela consegue sustentar isso. Próximo ponto aqui, então, 20,30. 20,30. Paciência. Quem tem, tem, quem não tem, fica sem, né? Porque deu uma estourada aí o movimento. 7% acima da média de 9. Lorena. Lorena. 40 reais, nenhuma surpresa, voltou a subir. E está aqui de novo na região dos 43,90, 44, 50. Você já sabe, né? Região lateral. O que é mais provável é que ela se segurar aqui e voltar a cair para os 40 reais de novo. Ó, ressegurou nas médias aqui nos últimos dias, mas o volume aqui segue caindo. Não acredito que esse rompimento role, tá? Se rolar, 45,70 aqui, média de 200, é o próximo ponto. Depois, 47,50 aqui desse topinho, que foi quando ela conseguiu romper. Vamos ver se ela consegue sustentar isso. Beleza? Beleza. M dias. Furando, média de 200, voltou aqui na média de 9. Estrela cadente. Estrela cadente. Padrão de continuidade de baixo, então, deve jogar ela aqui para 34,60. Beleza? Beleza. Vale mencionar também que ela não vai caindo de forma muito agressiva, né? Mas ainda é agressiva por causa da média de 9, né? Se ela está acompanhando a média de 9, é porque o movimento é agressivo, mas não tanto a ponto de, sei lá, entrar em pânico. Para renovar o cenário, você já sabe, né? Vendo a média de 9 para cima aí, no mínimo. M dias, meia ao 3. 3,60, que é o ponto que ela se segura. Não chegou ainda. Segue completamente lateral aí, comparado à semana anterior, tá? Teria que virar a média de 9 para cima. Não aconteceu. 3,93, 3,93. Quase aconteceu. Se fizer o que ela comprou aqui, romper a de 20, poderia animar, tá? Mas, de preferência, prefiro que rompa aqui os 4,15 por aí para jogar aqui para 4,60. Beleza? Magalove! Magalove! Topo histórico! Topo histórico! Romano para os R$ 97,00. Não tem o que fazer agora, tá? Comentei com vocês o que poderia ser feito antes, nos outros giros. Sugiro que... Sugiro, giro. Giro que sugiro. Que você volte lá para dar uma olhada em Magazine Luiza, o que eu falei. Agora já é meio tarde, né? Tá 6% afastado da média de 9 e 10% afastado da média de 20. Então... Vamos ver se ela vai bater os R$ 97,00, né? Que isso é o topo histórico, o volume tá caindo, então tá perdendo força. Vamos ver se ela consegue aí no próximo empregão. Seria uma alta de 2,5%. Para Magalove isso não é muita coisa, né? Mills, segurando aqui na média de 200. Formação de pivô de baixa, tá? Se perder esses R$ 6,43 aqui, ela cai até os R$ 5,77. Ela precisa se animar a romper essas médias de 9, de 20 aqui para cima. Se bem que ela fez isso essa semana. Não sei o que que deu nela, então. Rompeu para baixo. Então ela deu start de baixo aqui, só que ela segurou na média de 200. Cara, o movimento tá confuso aqui. Tá tentando se salvar no R$ 6,50, mas ela sobe aqui até os R$ 7,30 e volta a cair. Então, atenção, porque ela pode estar querendo ficar em tendência lateral. Indo agora para a Move 3. Move 3 aqui, que não passou do R$ 17,40, tá querendo marcar tendência lateral, né? Não há culpa. Cenário de bolsa aí. Calma. Vamos... Caraca, ficou R$ 16,00 cravada essa marcação, galera. Que isso? Que isso? Cravado. Então, aparentemente é isso que ela quer, né? Ficar entre os R$ 17,40, R$ 17,50 e R$ 16,00. Vou tentar deixar essas marcações aí. Vamos ver se é isso mesmo que ela quer. A tendência lateral aí. Beleza? Move 3. Vamos para a Marfrig. 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 Marfrig que finalmente rompeu os R$ 15,00. Foi aos R$ 15,80. Chegou aqui na resistência de cima, R$ 17,80. E agora ela tá ameaçando segurar. É incrível como ela respeita os pontos, né? Tá ameaçando segurar. Tá fazendo os canos aqui mais vendedores. Tá voltando aqui. Pode voltar para o R$ 17,30. Se segurar e voltar a subir. Ou virar a média de 9 para baixo. E mergulhar de vez, né? Mergulhar de vez aqui para a média de 20. Que agora tá no R$ 15,84. Pode funcionar como suporte aqui por causa desse topo. E porque era uma resistência também, né? Beleza? Beleza. Se continuar rompendo para cima, R$ 19,80. Próximo ponto que a gente traçou no giro passado. MRV. MRV podia ter se animado como as outras construtoras. Aliás, eu acho que só direcionais se elas se animaram. Estranho. Resistência aqui no R$ 19,50. Daqui, ó. Depois virou aqui. Depois virou aqui agora. Tá caminhando aqui para a média de 200. De novo, pode se segurar aqui no canal e voltar a subir. Se perder isso aqui, o que eu acho improvável, perder os R$ 17,40, ela cai. Aliás, se perder os R$ 17,00 aqui, ela vem para R$ 15,60, que eu acho bem improvável, tá? Eu acho mais fácil ela voltar aqui para a região dos R$ 19,50. Mas ela tá em movimento de teste aí, de resistência. De suporte, quer dizer. Multi3. R$ 20,40 a R$ 24,00. Não adianta nem perder muito tempo com isso. Tá aqui na região intermediária. Blá, 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 blá. Perdendo mínima, joga aqui para R$ 20,40. E aí vocês sabem que normalmente segura para voltar para lá para os R$ 24,15, quando ela quer voltar mesmo, né? E aí bate ali e ela cai. Olhando agora para a Natura. 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 Natura tem um martelinho na média de 20 com a média de 9. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Ó, padrão de alta. Ropeando o máximo aí da start para voltar. R$ 52,75, R$ 53,67 aqui, resistência de Fibonacci. Alvo lá em R$ 57,50 quando romper, beleza? Beleza. Beleza. Oi, oi BR3. De novo aí, buscou o R$ 1,75. Aliás, buscou? Foi isso aqui de semana passada. R$ 24,00. R$ 21,00, R$ 24,00. É, buscou na segunda aqui o R$ 1,75. Está no caminho para buscar de novo. Se passar, é R$ 2,00. E por enquanto, aqui embaixo, R$ 1,50 funcionando muito bem como suporte. Vou até puxar isso aqui para cima. R$ 1,50 aqui funcionando muito bem como suporte. Quem tiver coragem para comprar aqui nesse rompimento, é ganhar um prêmio de corajoso, beleza? Fica muito caro. Beleza? Beleza. Pão de açúcar. Pão de açúcar PK3. Não chegou no 62. Parou antes disso. Chegou até 62,60. Veio aqui testar a média de 9. Se segurou. E agora está virando ela para cima. Olha só. Quem diria. Se animando aí, PK3. O volume pífio, ridículo. Não conseguiu romper. Não testou ainda. Média de 20. Mas se romper, pode criar uma animação. Porque esse volume aqui não é de rompimento. Então, eu acredito que não vai romper. Se romper, teste o 68 em primeiro lugar. Depois, aqui, volta para a casa dos 70, onde a gente está vendo estréias na média de 200 também. Beleza? Petro. Petro que fechou em máxima na sexta. Me ausentaria totalmente dela, porque ela não consegue fazer um padrão bonito, aquele gráfico. Veio a 22 aqui. Quando sobe, vem a 23,40, 23,50. Aí cai, de vez em quando ela para do 23,10. Cara, é um movimento muito confuso aqui de Petro. Não faria nada aqui com ela. Beleza? Beleza. Pomo. Petro pode estar até interessante no semanal, tá? Mas aí o estudo semanal eu vou deixar para vocês, porque podem ter outras coisas, que eu não faço nem ideia, porque eu estou olhando só o diário. Tranquilo? Semanal aí a gente deixa para analisar em outros momentos. Pomo 4, virando média de 9 para cima. E, na verdade, não vou nem focar muito nisso, porque ela já tinha virado, né? Mas só do fato dela superar a média de 20, é um bom sinal. E se romper isso daqui, é um pivô de alta, né? 2,90. Além disso, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, rompendo 2,90 aqui, aciona pivô de alta e ombro, cabeça, ombro invertido para buscar 3,5. Vamos outraçar aqui o alvo do ombro, cabeça, ombro. 3,15 o alvo do ombro, cabeça, ombro, tá? 3,5 aqui começa como resistência, depois aqui o 3,15. Beleza, beleza. Pomo. Pose. Vamos para a pose. Pose 3,5 reais. Totalmente morto. O volume morreu. Parece que esqueceram do ativo agora, né? Ativo altamente especulativo. Continuar caindo, ela deve se segurar aqui no 4,77 para voltar a subir. 5,25 aqui funcionando agora como resistência quando antes funcionava como suporte. Beleza? Agora caminhando aqui para testar aqui embaixo de novo. 5 reais pode segurar por ser suporte psicológico, mas o volume aí na sexta-feira foi de 4 milhões. Sim, 4 milhões. E a média de 15, né? Então, pensem nisso. Será que alguém está comprando esse negócio? Em média, né? Em média. Temos médios. Prio 3. Ela estava linda aqui se segurando, acionaria a continuidade do movimento de alta se rompesse aqui essa máxima em 44,70. Mas o que a gente está vendo aqui é que ela não fez isso, né? Perdeu mínima. Perdeu mínima. De novo. E já virou média de 9 para baixo, né? Aliás, já tinha virado. Só que não perdeu média de 20. Se perder média de 20, ela vem testar aqui 41 reais, depois 38,50, tá? Prio aí está ameaçando ficar azeda. Voltou nas médias, é para subir, cara. E aí não está subindo. Daqui a pouco o negócio fica preocupante para ela. Prio. Safe port, porto seguro. 56,80, 57. Segurou. Ela voltou a cair. Veio aqui no 55. Bom, pelo que parece, ela está querendo ficar em tendência lateral aqui entre 54 e o 57, beleza? É o que ela está fazendo aí. Tem alvo em 60 e 80 aqui de resistência. Mas a tendência de alta dela parece que deu uma estagnada, beleza? Porque isso aqui a gente pode marcar com o topo no 57,50. E aí ela veio testar fundo e não rompeu. E mesmo assim se romper, esse cara duvido passar do 54. Não vai passar. Então acredito aí que seja uma tendência lateral entre 54 e 57. sendo criada. Qualicorp. Segurou na média de 200, chegou a perder aqui esse dia e voltou tudo. E aqui a gente teve uma virada na média de 9. Teve? Teve virada na média de 9, chegou a romper para cima. Teria estopado e aí, porradão, porradão, voltou com tudo lá para cima testando média de 200 de novo. de novo aqui nessa resistência dos 31,60. Se passar, se passar, 34 reais aqui é o próximo ponto, depois 37. 37 aqui é a mega resistência para ela, mas é chão, hein? É chão. O volume está bom, está crescente, está animada com a licorpe, vamos ver. Raia Drogazil muito fraca. 20, 21, 24. É sério? Essa aqui foi a semana, eu vou marcar, vou marcar. Essa aqui foi a semana da Raia Drogazil. É quase uma renda fixa na renda variável, né? Então, média de 200 segurando, mercado achando que está justo. Região compradora que ainda está sem força compradora, beleza? Se perder, a zera lá para 105, 100 reais, tá? 105, depois 101 e 25 aqui embaixo nesses fundos aqui. Beleza? Raio. Raio 24,50 se aproxima, ela costuma tomar um choque e voltar aqui para a região dos 22, então região lateral aí de raio 22 a 24,50, tá? Se quiser jogar aqui um pouquinho mais para baixo, fica até melhor, 24,30, beleza? Que aí tu consegue pelo menos pegar o toque certinho. 22 reais a 24,30 é o ponto de oscilação de raio. Rapid, deixa eu jogar tudo lá para baixo. Vamos lá, Rapid. 12 reais até agora, ela não conseguiu passar, então está marcando aí como região lateral também. 12 reais até os 10,50, só que 10,50 ela só testou duas vezes, aliás, três vezes, né? Uma por baixo, depois como pullback e agora como lateral foi só uma vez, né? 11,13, se continuar caindo aqui, ela vem para os 10,50, se voltar a subir, 12 reais, tá? Confesso que não consigo imaginar movimento além dessa tendência lateral, tá? Dependo aí de rompimento dos extremos aí para dar mais opiniões sobre isso. Rente 3, Rente 3 segurou na linha central do canal, viradinha da média de 9 para cima, só que deixou um baita pavio que é bem preocupante, mas fechou até que indecentemente, né? Fechou aqui acima dos 50 reais? Não. Fechou 50 reais certinho, cara. Ai, caraca, justamente quando eu falava ah, será que fechou acima dos 50? Bom, rompimento aqui dessa máxima em 50,75, joga o ativo lá para 52 de novo, tá? 52 aqui, mega resistência, 51,70, 52 mega resistência, depois fechamento de gap aqui em 53,40, tá? Depois topo histórico em 55,60. Viradinha de média iniciou, agora só dar o rompimento, só dar o rompimento do candle, já dei o ponto. Rente, coisa logística, rompimento para cima do 22,40. 23 reais aqui, próximo ponto. bem forte aqui esse movimento, coisa linda, coisa linda, esticou, isso aqui foi a bela de uma bandeira, movimento de autônia, voltou duas vezes, segurou aqui, martelinho, rompimento de máxima, bandeirou. Poderia voltar aqui aos 21,20 como bandeira, próximo ponto aí dela de 23,10, beleza? R-log, agora é home, home, home aí que está em alta com essa quarentena, home office, eu não fiz essa piada, 12,30 aqui se segurando, porque é média de 200, porém, estopes aqui são mais baixos, né? Água mole, pedra dura, pode acabar furando aqui essa média e jogando ativo aqui para 11,50, tá? Precisa romper essa média de 9 aqui o mais rápido possível, de preferência de 20 também, para querer animar uma alta, né? Vamos ver se isso acontece. E aí a gente vai sair a alvo aqui na região dos 13,60 novamente. Beleza? Sambi. Sambi segurando o suporte várias e várias vezes, não que seja surpreendente para alguém aqui no 28,50. E agora ela caminha novamente aqui para 30,80, 31,50, beleza? Ela está na área intermediária em 29,60, virou média de 9 para cima, deve buscar aí 29,60 essa semana, 29,80, que se romper vai testar os pontos anteriores que eu falei, 30,80, 31,40. Fechado, fechado, fechado. Sanepar, Sanepar aqui 26,60, ponto que ela se segurou. Possível fundo duplo se formando, está linda, 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 praticamente engolfo de alta aí rolando. Não quero saber da média de 9 nesse momento, por quê? Porque pode rolar rompimento de gap, rompimento de gap, pode rolar fechamento de gap aí no próximo pregão já, direto aqui para 28 reais, beleza? Ela deve fechar esse gap aqui e aí vai voltar a ser um novo teste, 28,10, tem médias aqui, pode começar a complicar o ativo de novo. Beleza? Mas o fechamento de gap aí eu acho mais provável por enquanto, não veja esse rompimento de fundo aqui acontecer em 26,50. Tranquilos? Posso jogar isso aqui para baixo inclusive, essa linha. 26,25, beleza? Né, Nelza, Sanepar, Sabesp. Sabesp perdeu as médias de 200, agora está lateral zona, esperando, parece que está esperando a média de 9 chegar para voltar a cair. Tranquilo? Movimento bem esquisitinho, se der continuidade, se der esse rompimento, ela vem aqui para 46 reais e aqui tem gap para fechar em 44, tá? 44 tem ponto para fechar gap. Slice, slice aqui segurando, mediazinha, martelinho, canalzinho de alto, opimento de máxima gatilho para voltar aqui para 25,15, 25,40, tá? Essa região aqui, passando disso, volta a testar lá em cima 26,50. Ela está dentro desse canal um tempinho já, né? Slice. Smiles. Smiles. Falei para caramba, né? Do giro passado, aí, tá aí, galera, patamar intermediário já está caminhando por 15,70. Sugiro, especialmente por essa que eu sugiro que vocês olhem o giro de passado para ver o que eu falei, que ela bateu aqui e deveria subir para buscar o patamar intermediário depois 15,70. Cara, em tendência lateral é isso que tem que fazer, é isso. Agora está buscando a tendência de cima, e se for sem volume ela vai bater e vai voltar a cair. Não tem jeito, é isso. Bolsa descansando é isso. Assim, que é a mesma coisa, marquei aqui 25,70, 22,70. Agora ela está aqui na parte de cima. Se quiser comprar, teria que esperar chegar na parte de baixo ou romper isso daqui e voltar com o pullback. Por enquanto, se romper, venha 27,50 antes de querer fazer uma correção. Beleza? tendência lateral em esquia também. Sula, Sula perdeu média de 200, tendência de baixa no diário depois de bater aqui no 52. Está caminhando agora aqui para 41,50. Beleza? Pode corrigir aqui na 45,60, 46 reais daqui na média de 9, média de 200 para depois voltar a cair e manter a tendência de baixa. Para ela se animar, vocês já sabem o que ela deve fazer. Virar a média de 9 para cima. Susb. Clabin estava bonita, Susb também está bonita. Martelinho, parece que esperou a média chegar para querer fazer o martelo. Fez o primeiro martelo, não rompeu, fez o segundo martelo, não rompeu, fez o terceiro martelo, não rompeu. Rompimento aqui da máxima deve implicar aqui no movimento de alta para 53,60 novamente. Depois 54 reais. Beleza? Beleza. Susb, reta final aqui. Taesa, a ação continua sendo preguiçosa, 27,30 a 28,65. Não mudou, não mudou. Não adianta nem perder tempo com Taesa. Esse é o cenário que ela tem. Compra e venda de extremos, pessoal. Tasa. Tasa também criou essa região, 5,57 a 6,40. Continua nessa mesma região, bem lateral. Está na parte de cima, fez aí o padrão de nuvem negra, quase uma estrela cadente. Testou a média, se segurou, o volume estava alto. Bom, se tu quiser romper, a hora é agora, né? Porque aí tu vem aqui para 6,80, depois 7,50, mas se virar a média de 9 para baixo, infelizmente 5,60 o próximo ponto aí manter a lateralização dela. Tegma. Tegma, buscou a média de 200, buscou a média de 200, de 26 reais. Se passar, 27,70 aqui próximo, o topo na outra média de 200, tá? O volume muito, muito baixo. Aqui estava com o volume também baixo, não passou, não passou. Aqui estava com o volume alto e passou. Ou entra o volume ou ela não passa. Beleza? Se passar aí vai ser uma novidade, um movimento bem fraco. Vamos ver o que vai acontecer em Tegma. Tietchan 11, 15 reais, 15,25 aqui marcou uma forte resistência. Se romper essa resistência, não só é um rompimento de resistência, óbvio, como é um pivô de alta, né? Forma um pivô de alta aqui para buscar 15,80, depois a região aqui em cima de 16,50. Beleza? Ela tem respeitado aqui as médias de 200 de forma religiosa desde abril, né? Desde abril. Aqui não chegou a encostar, mas preste atenção porque se encostar é uma boa oportunidade. Não esqueçam de olhar esses gráficos no semanal, tá, pessoal? Timp. Timp totalmente irracional nesses movimentos. Opa, falando irracional, o Profit ficou maluco. Totalmente irracional nesses movimentos aqui dela, mas uma coisa positiva, ela respeita as médias de 200 pelo menos, né? Então é isso, ela tá respeitando as médias de 200, aqui é uma região de suporte de 14,50. É uma região compradora, mas que tá sem a força de compra. Se quiser se arriscar e ficar comprado numa região compradora, não acho loucura, né? A média de 200 aqui segurando. Se ela se animar, ela tende a subir aqui a 15,50, depois 15,80. Nossa, achei que eram 16 e tal, não, só 20 centavos pra cima. Os candles são enormes mesmo porque ela varia muito pouco. Beleza? Timp, Totos. Totos se animou acionando aí Power Breakout, rompendo o topo anterior, 28,80. Caminhando aqui pra 29,30, topo histórico, tá? O volume não foi muito bom, mas pode ser um start de um grande movimento aqui de Totos, tá? Linda, linda, linda. Linda, linda, linda mesmo. E aí, os tops não estão nem caros aqui se deixar abaixo desse candle aqui, 27,39, por aí. Trisul, segura na média de 200. Quase que falta de criatividade aqui. 13,00, 13,00, é isso. 13,00 aqui segurando também. Foi o suporte a ser rompido, depois funcionou como resistência. Então, ela tá oscilando entre 12 e 13.00. Vamos ver que extrema ela vai romper e pra onde ela vai migrar aí como nova tendência. Possível fundo duplo aqui se formando, especialmente se rompeu 13,50 aí. Beleza? E aí, a gente poderia ver ela testando aqui de novo esse topo. Trisul, já foi. Transmissão paulista. Finalmente rompeu, deixou o gap, fechou o gap, voltou, segurou, 21,50, não conseguiu, não conseguiu. Finalmente rompeu pra baixo, né? Água mole, pedra dura, rompeu pra baixo e deixou o candle no comprador, né? Isso aqui seria os compradores chegando a trabalhar, trazados aqui no ativo, vamos ver se ele volta aqui pra cima dos 21,50 e vim testar aqui os 22,15 de novo, beleza? Se continuar caindo, média de 200 aqui deve segurar, se não for média de 200, 20 reais. Dos 20 reais, eu não acredito que passe, tá? Seria um grande presente do mercado pra gente aí, caso não estore uma bomba dentro da empresa, beleza? Tupi, Tupi que tentou romper aqui a média de 20, deixou um grande pra Vio, 2,29 de alta, deixa eu só ver o negócio aqui, 2,29, sim, 2,29 de alta, chegou a ser uma alta de 4%, fechou com 2,29. Então, os vendedores foram aparecendo aí durante o dia, deixando pra Vio, na sexta-feira foi praticamente não negociada, quase que na metade aqui na média. Se ela continuar se animando na alta, ela vem buscar aqui 18 reais. Pra ela se renovar aqui na tendência de baixa, ela precisa perder aqui os 17. Por enquanto, aqui ameaçando o pivôzinho de alta, né? Vamos ver se isso concretiza aí pra buscar os 18. O GPA. O GPA aparece com em alta. Tinha essa região aqui de resistência do 20, 19, 80, 19, 50 por aqui, aí rompeu pra cima, voltou, fez o pullback, deixou o martelo aqui que ela fez. Subiu de novo, subiu de novo, virando o médio de 9 pra cima. Então, mais um movimento de start aqui querendo começar. Tem start de tendência de alta, 21 reais aí, próximo ponto de um GPA. E aí, a gente tem toneladas de gap pra fechar, tá? Aqui foi o fechamento de gap que aí acabou segurando o ativo. Depois disso, tem uma mega resistência em 22,50, tá? Depois, fechamento de gap aqui em 23,30. O ultraparo aí com mega gaps pra fechar. Unipar. Unipar. Médio de 9 segurando, um martelo, dois martelos. Não virou médio de 9 pra baixo. Bom, se ela quiser subir, cara, ela precisa romper uma máxima anterior o mais rápido possível, vai testar o topo anterior, tá? Senão, eu vou começar a achar que ela quer buscar ali a região de novo, ali dos 28 reais da antiga resistência dela. Beleza? Aqui é a região de fechamento de gap também, né? É a região de fechamento de gap. Se ela renovar a tendência de alta, ela vem buscar aqui 33,40. Isso aqui é meio preocupante, porque parece que só vieram pra fechar o gap. Posso traçar até o Fibonacci aqui. 28,75 seria a retração dela, né? Já bateu alvo em 33,65 lá em cima. Uzi Minas. CSN bonita, GGBR bonita, Uzi Minas também bonita. Segue forte, não tá engatilhada, já tá subindo, indo pros 10,30 aqui, ó. Muito forte, 11 reais Uzi Minas buscando novamente, beleza? Beleza. Linda, linda, linda. Tem gap pra fechar aqui em cima, né? Aqui é uma mega resistência 10,25 e gap pra fechar em 10,55. Vamos ver se ela consegue. Tranquilo? Vale. Vamos ver se ela tá bonita também. Não tá. Por incrível que pareça, não está. Tô achando até que tá pedindo venda. Pedindo venda. Não é uma tendência de baixa, assim, declarada, mas tem um suporte aqui no 59,50. Ela deve estar caminhando pra lá. Não deveria ter perdido as médias. Criou uma situação preocupante aí. O volume muito, muito baixo, abaixo do bilhão que normalmente ela negocia, beleza? A gente pode ver que a média aqui diária é de 2 bilhões de negociação, de reais de negociação na Vale e foi negociado menos de 1 bilhão aí na sexta, tá? Então, pouco interesse aqui na Vale pelo que a gente tá vendo. Vivara. Vivara testou a média de 200, rompeu, que alegria. deixou uma artelinha aqui como suporte acima da média. Então, rompendo essa máxima, ela pode querer voltar a subir aqui pra buscar 24 reais e testar esses 24,70 de novo, né? Fantasma dela da abertura do IPO. Passando aqui vem pra 28. Beleza? Se querendo aqui até interessante. Olho no lance, tá, galera? Olho no lance aqui. Stop também não tá caro. Vivara aí, interessante. Vivo telefônica, totalmente aleatória, mas se vier no 47, 7,80 não seriam algo de jogar fora, né? Rimou, né? Rimou. A princípio, eu não faço nada nisso aqui, movimentos irreais. Se chegar aqui nos 52 reais, pede venda, beleza? Beleza. Vamos pegar esses pontos extremos aí, então, que é o mais decidido dela aí. Quase que eu pulei via varejo, via varejo. Ela testou aqui os 21 reais de novo, nessa leve resistência. voltou aqui na média de 9, querendo como pullback, mas o volume também tá baixo. Se ela se animar, ela pode vir buscar aqui 21,60, 22 reais de novo. Não pode virar média de 9 pra baixo, senão é start e outra coisa que vocês já sabem o que que é. Beleza? Via varejo aqui bem esquisita. Bem esquisita. Bem diferente do movimento que a gente tá vendo em Magazine Luiza, por exemplo. WEG, WEG, para a dona, 65 reais oscilando aí até 750, é isso que ela tem feito aí nas últimas semanas, não tem muito o que falar dela. Semanal, quero olhar o semanal dela rapidinho, ela pode estar esperando a chegada da média de 9 aqui no preço, beleza? Tá em 63 por enquanto, vale a pena vocês monitorarem aí no semanal. E DUCS, pra fechar, rasgou pra baixo o suporte, mercado não gostou do resultado e agora ela segurou aqui no 27,60, patamar intermediário que eu comentei, depois pode vir aqui pra 25,20, depois 24,50, beleza? Bem afastada da média de 9, poderia recuperar aqui 10 por centinho como pullback no 29,80 pra voltar a cair. Considerações finais, pessoal. Pelo que a gente viu aqui, poucos ativos engatilhados pra uma alta, muitos ativos ainda laterais e alguns ativos engatilhando em baixa. Pra mim, a Bolsa ainda parece em situação de descanso, parece esperar por alguma coisa, inclusive, sugiro que vocês olhem os gráficos semanais dos ativos que vocês têm interesses, justamente por causa do IBOV, a IBOV ficou com um semanal muito bonito, podia estar esperando a média chegar pra poder porrar, porrar pra cima. é uma semana decisiva justamente por causa do gráfico semanal. Vamos ver se ele faz o que no comprador rompendo esses martelos ou se ele vira média de 9 pra baixo. Aí pode criar uma situação até desfavorável pro mercado. Beleza? Esse foi mais um Giro de Domingo, deixa o like aqui, não deixe de se inscrever no canal, vejo vocês no próximo domingo. Valeu, pessoal!